Hidrate, hidrate muito bem suas mãos porque está começando o inverno, na verdade aqui a gente já tem inverno e sabe o que está começando mais? Está começando também o segundo episódio de Oxygen Not Included, embarque nessa tripulação comigo, antes de embarcar nessa tripulação comigo você tem que deixar seu like né, senão você não tem acesso à tripulação, se não deixar seu like você não vai ter o acesso à tripulação. E vamos que vamos para Oxygen Not Included. Ah beleza, no segundo episódio caso você não viu eu vou deixar aí em cima nos cards ou na descrição, a gente está com a nossa colônia bem desenvolvida, a gente não está com nenhum problema passando atualmente, a gente precisa evoluir o máximo possível, a gente precisa de comida também, muito urgentemente de comida. A gente vai evitar galera de pesquisar mais, na verdade já que chegou uma pessoa nova eu vou pesquisar mais, eu vou pesquisar mais porque a gente está precisando focar em líquidos para a gente conseguir destilar nossos líquidos. Os gases também não vai ser muito importante agora, então vamos que vamos. Isso aqui é muito importante hein, esse minério de cobre ele é muito importante, ele é muito importante. Eles não alcançam o minério de cobre né, não eles não alcançam o minério de cobre, é muito alto, mas está massa, está massa, não está doente véi, não está doente, isso é muito ruim. Essa água que lascou tudo aqui ó, a gente vai fazer o seguinte, a gente vai colocar para quebrar isso aqui, quebrar isso aqui, quebrar isso aqui, quebrar isso aqui. Tá, está faltando banheiros, o que eu vou aprontar? Vou fazer mais banheiros, pelo jeito vai dar caca, vai dar caca nisso. Eu vou aproveitar, vou pedir para eles já começarem uma escada aqui já. Opa, chegou a noite e tem cama para todo mundo, tem cama para todo mundo, isso é muito bom porque eu pensei nisso né, obviamente. O estresse está começando a reduzir porque eles não tem mais um bicho para encher o saco deles, a comida está começando a ser um problema, um problemaço. O que a gente vai aprontar então? A gente vai aprontar aqui, é verdade, a gente tem contos de carvão, essa é a questão. A gente tem contos de carvão, 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 muito urgente, a gente vai saber o que é. A gente não tem carvão, gente, a gente não tem carvão, isso é muito ruim, caraca, isso é ruim, como que a gente vai conseguir dar atenção para o gerador de carvão, por exemplo. Que é um gerador bem interessante, que gera energia para caramba, é meio preocupante, é bem preocupante. Tá, eu terminou de pesquisar, o que a gente vai continuar? A gente vai voltar em líquidos, que é muito importante. A gente vai começar a vir para esse bagulho daqui, que a gente vai começar a mexer com decantação de água também, mas seria bom também fazer essa paradinha aqui também, que é muito importante. Mas primeiro a gente tem que vir para isso aqui. Tá, beleza. Eu vou começar a fazer um projeto aqui, esse projeto aqui. Aqui tem gás carbônico, ai, isso é ruim. A gente vai vir aqui com esse projeto, vai quebrar tudo isso aqui, quebrar isso aqui, vai colocar um chão bem aqui. Tem metal aqui, então isso é muito interessante. Eles são meio enjoados, eles estão doentes, isso é ruim. A comida tá acabando, galera, eu preciso de bagulhizinho aqui para fazer esse micróbio e não sei o que lá, eu preciso de metal. Metal urgente, leque. Opa, já terminou a pesquisa? Ah, nem a pau. Ah, é uma pesquisa rápida, na verdade. Então a gente vai começar a continuar a pesquisa, né mano? Eu preciso que vocês continuem a pesquisa. Tá, tá faltando storage. Vai chegar um ponto que vai faltar storage, vai faltar baú. Então, obviamente, aqui eu já vou lançar um baú, obviamente. O gás não tá querendo vir pra cá, isso é bom. Aqui não tem oxigênio muito bem respirável. Isso é mais ruim, esse é ruim, na verdade. A gente vai plantar aqui, urgente, uma alga dessa. Eu quero dar prioridade, urgente, nessa alga. Não quero saber, velho. Essa alga precisa ser construída, porque, mano, se não tiver oxigênio ali, eles vão começar a se matar, tá ligado? Começar a morrer aos poucos. Agora a gente tem capacidade de fazer o micróbio, não sei o quanto das contas. Não precisa fazer aqui o bagulho de produzir comida. Já acabou, já. O fio, se pá, nem vai dar, ó. Opa, cancela isso aqui. Coloca aqui. Vamos fazer... Ai, faltou um mineral, velho. Um mineral. Vamos colocar mais storage, porque se pá, a gente vai ter uma exploração muito, muito forte aqui. Deu um pouco de prioridade aqui. Aí eu vou querer que você escava isso aqui, sua escambada. Vai ter uma prioridade bastante aqui. Pega todos esses recursos aqui. Tá, beleza. Tá tudo de boa. Daqui a pouco vem mais gente pra nossa tripulação. É, beleza. Tá, chegou de noite. Eu vou ter que fazer mais cama, hein, cambado. Mais cama. Na hora que chegar mais uma galerinha, mais camas. Tá, não estão mais doentes. Isso é bom. Não estão mais doentes. Aqui tá vazando mais água. Ai, isso é ruim, velho. Alguém vai ter que vir aqui e construir aqui urgente. A barragem está começando a romper. Que loucura. Aqui tem oxigênio. Isso é bom. Tá. Ela vai construir a barragem ali. E a água sempre dá merda. A água começa a fazer a galera ficar coisada, ficar gelada. Tá, beleza. Já pegou... E galera, pega esse minério aqui, ó. Esse minério aqui é muito importante. Esse minério aqui é muito importante. Ah, tá pegando comida também. É muito importante também. Pega essa comida aqui também. Ai, eu preciso desse bagulhinho aqui dessa planta. Pega essas comidas aqui, cambada. Isso, pega. Pega tudo, pega tudo. Precisa de comida. Pega tudo isso aqui. Dá uma prioridade gigantesca pra pegar isso aqui. Ai, eu tô ligado, tô ligado. Aqui a gente vai ter que ter um negócio pra comida. Vamos pôr aqui um storage pra comida. Vamos dar prioridade pra construir esse storage pra comida. Constrói esse storage urgente, urgentemente. Opa, aqui já pode colocar coisas. Coloca coisas aqui. E aqui também, né, todo tipo de comida possível. Agora a gente precisa ir lá longe pra colocar comida. Ai, tem metal aqui. Esse vagabundo não pega, véi. Vagabundos não pegam esses metais aqui, véi. Muito importante esses metais aqui. Tá, beleza. Que liberou as paradinhas e já terminou de dar uma pesquisada. É... Eu precisava dar um foco aqui nesses micróbios aqui. Eu precisava que a cambada viesse aqui e dasse um foco pra pegar essas paradinhas aqui também, véi. Você consegue pegar aquela paradinha ali embaixo? Isso aí é muito pra vocês. A água vai tirar todo o ar ruim aqui. Isso é bom. Mata essa merda desse bicho brilhante. Tá, aqui a gente vai... Até buguei aqui. A gente vai construir um sistema de, né, de... De renovação de água. Isso é muito importante. Então a gente vai substituir esse chão aqui. A gente vai cancelar esse aqui, senão a gente vai conseguir pegar esse aqui. Vai, galera. Acelera a cambada. O que tá acontecendo com vocês? Vocês estão meio lerdinhos. Tem muita coisa pra fazer, né, véi? Cancela isso aqui. Galera, eu vou precisar que alguém dê prioridade. Essa construção aqui. Senão a gente não vai conseguir... É... Fazer comida com as barras de nutrientes. Isso aqui é muito importante. Muito importante mesmo. Tá, beleza. Ninguém vai voltar a estudar, não? Ah, na verdade, tem que ter um computador pra poder eles aprenderem a ciência avançada. Muito importante. Tá, tem cinco banheiros, cinco camas perfeitos. Daqui a pouco vai vir mais gente. Não vai ter cama pra aquela pessoa. Mandar que quebrar isso aqui. Tá, chegou de noite. Não tem bicho pra atormentar o saco. Eles vão estar com o estresse reduzido. Isso é bom. A colônia de equito sapiens está indo com sucesso. Comida tem aonde pegar? Tá, bota a construir isso aqui, que isso aqui é muito importante. Vem aqui. Constrói, tipo, sei lá, cinco barras dessas. Dez barras dessas, por favor. Preciso muito de comida. Eu preciso acabar com as paradas no chão, véi. Tem como acabar com as paradas no chão? Tem uns storage aqui, né, véi? Uns storage. Aqui tá com um pouquinho de... Sei lá, que que é isso? Ai, gás poluído. Tem só um pouquinho de oxigênio polu... É... Coisado. Isso é ruim, véi. Cancela tudo que tem aqui embaixo. Cancela mesmo. Não vai rolar. Nossa, isso aqui tá cheio. Tá lotado. Coloca mais. Mais um dessas ninfas malditas. Taca ela. Cancela tudo isso aqui. Ai, não tem bateria. É verdade. Como eu sou burro, ingênuo. Ninguém construiu isso aqui. Dá prioridade com isso aqui, fazendo por favor. Tá, eles vão dar prioridade. Tá, ela vai começar a fazer comida. Isso é bom. Tá precisando. Eu preciso de prioridade máxima que essas comidas... Nós vamos ficar sem comida, galera. Eu preciso que vocês comecem a pegar esse minério aqui. Esse minério aqui é muito interessante. Olha, é fertilizante. Aí vem mais gente pra nossa colônia. Isso é bom. Tá, beleza. Comida tá sendo muito escassa. Opa! Tem comidinha aqui, hein? Tem comidinha aqui. Cancela isso aqui, mas dá pra pegar isso aqui mesmo? Pega isso aqui, véi. Pega isso aqui. Eu vou pedir pra eles pegarem só o necessário, cara. Só o necessário. Opa! Mais gente pra trabalhar. Perfeito. Vamos escolher com sabedoria. Esse cara é o cara que... Ah, esse aqui, ó. Cozinha. Vou pegar o cara que vai mexer com a cozinha. Isso é muito bom. Eu vou até construir um grill pra você, cara. Vou até pedir pra alguém pesquisar um grill pra você. Na moral. Você vai ser o cara do grill. Você vai ser o cara do grill, cara. Você vai ser o cara. Dá uma prioridadezinha, galera. Aqui, ó. Vai poder pegar aquela comida pra gente não passar fome? Muito importante mesmo. Infelizmente tá nessa situação, cara. Você vai ter que pegar essa comida. Boa, leva a comida pra nós. Ah, ele deixou cair a comida. Beleza, então. Beleza, então. Tem mais gente, galera. Então a comida vai ser muito necessária. O que não vai aprontar? O que é pra esse aqui? Tem que desentupir aquela parada, hein? Ah, chegou de noite e não vai ter a cama pro cara. O que não vai aprontar? Vou pedir pra alguém. Opa! O alguém ficou sem. Foi o... Sei lá, o cara novo ali. Vamos pôr aqui. Esse pavo vim com uma máquina de oxigênio aqui. Já anoiteceu? Beleza. Comecem a dar... Mano, eu quero... Eu queria que vocês dessem prioridade. Ixi, a caloria ficou zero. Cara, isso é ruim. Isso é ruim. Isso é muito ruim. A caloria ficou zero. Significa uma coisa. Vamos ter que cavar mais espaço aqui. Colocar um bloquinho aqui. Vamos ter que pedir pra dar prioridade máxima aqui. Máxima mesmo. Fica que a galera dá prioridade máxima aqui. Um já terminou a pesquisa. Vou fazer o negócio do outro lá. O grill. Tá, faz mais comida, cambada. A comida tá faltando. Aqui embaixo você nem vem, cara. Tá oxigênio que não tá muito respirável. Eu posso mandar alguém pesquisando mais. Pra gente ter mais coisas fora, tá ligado? Esse é bom, esse é bom. Interessante. Tipo, medicina. Alguém pode estudar medicina, que é algo bem rápido de se estudar. Perfeito, galera. Vamos construir aqui mais micro... Ai, eu preciso de metal, velho. Metal. Metal, cambada. Já sei. Vamos vir aqui. Vamos pedir pra galera quebrar isso aqui. Pra água vir tudo aqui pra baixo. É uma estratégia minha. Vou dar uma mini prioridadezinha aqui. Mini prioridadezinha aqui. Mini prioridadezinha aqui. Aqui eu vou aprontar. Eu vou colocar isso aqui aqui por cima, cara. Aí ninguém vai ter que se ver com água. Obviamente, né? Eu quero colocar um negocinho aqui. Eu não quero que isso aqui dê merda. Aí, o cara já aprendeu já? A gente tem um grill, cara. Mas a gente não vai ter minério, velho. Minério é o que mais usa nas paradas, velho. Vamos lá. Eu quero construir uma paradinha, galera. Precisa de metal, cara. Metal. Perfeito. Cambada. Agora sim. Ai, precisa de metal. Cambada, faz o seguinte. Dá prioridade máxima aqui. Precisa desse metal aqui urgente, velho. Esse metal aqui é muito urgente. Tem como vocês quebrarem isso aqui? Vocês conseguem quebrar isso aqui também? Ia ser bom quebrar isso aqui, hein, velho. E também tirar essa merda daqui também. Tá irritando? Consegue. Vamos lá, cambada. Opa. Cadê o verme? Cadê o verme? Ele se enterrou? Cambada. Pega essa parada aqui. Dá prioridade máxima nessa parada. Pega metal. Pega metal. Preciso de metal. Tá, posso fazer o que eu queria. Mas, na verdade, eu preciso de um bagulho de oxigênio. Senão a galera vai conseguir trabalhar aqui. A gente já puxa uma energia braba. Perfeito. Dá prioridade nisso aqui também. Por favor, dá prioridade nisso aqui. Ah, a gente não consegue descer agora. Coloca uma escadinha aí pra eles, vai. Vai, cambada. Vai, vai, vai. Vai, vai, vai. Age, age, age. Ah, dormiu ali. Foda-se. Tá, beleza. Dorme aqui, dorme. Ah, dois dormiram ali. Dá nada não. O outro dormiu ali porque ele quis. Deve estar muito frio, né, velho? Eu acho que nossa colônia está muito de boa. Esse bicho. Mata esse bicho. Esse bicho aqui é do capiroto. Ele come nossas comidinhas. Tá, estão construindo a máquina de coisa. Que os caras se mijaram todo ali, velho. Ah, se mijaram todo ali. Puta merda. Ah, não. Se mijaram todo ali. Não acredito. Que eu vou ter que... Não, não acredito nisso. Ah, bando de cambada mesmo, né, velho? Tá, vamos ter que construir mais máquinas de fazer comidinha. Tá, essa máquina vai começar a gerar oxigênio, né? Diz que vai começar a gerar oxigênio. Tá, começou a gerar oxigênio. Nossa, olha o que esse cara fez, cara. Cara, eu vou fazer uma coisa bem burra. Mas eu acho que vai ser o necessário. Cava aqui. Tira essa água poluída daqui. Taca no rio. Porque eu acho que vai ser a minha única forma de dar um jeito nessa parada. E aqui também. Dá aí a preferência aí. Faz a água escorrer. Sei lá o que você vai fazer aí. Mas faz essa água escorrer, velho. Faz essa água escorrer, cara. Isso, cambada. Aqui vocês vão construir uma paradinha. Opa, aqui você coloca as paradinhas. Tá, a galera pode pegar skill aqui. Muita pessoa pode pegar skill. Esse cara, ele tava focando no... Ele era o farm, né? Ele é novo. Ah, então ele vai ser farm. Obviamente, ele vai ser farm. Esse aqui também acho que ele é novo. Aí ele vai ser no hard dig, hein, velho. Hard dig neles. Esse travalto, ó. Ele tava focando em tinkers, né? Tá, vou ter que fazer isso aqui pelo jeito. Acabou já? Beleza. Tá, beleza então. O cara cagou tudo ali, velho. O cara cagou tudo. Eu vou precisar de mais camas. Mais camas. Cambada. Mais camas. De preferência. Prioridade pra fazer as camas. Ó, a cambada é o seguinte, velho. Aqui tá tendo um pouquinho de oxigênio só, velho. Tá, tem cabo pra poder fazer isso aqui? Tem. Mas vocês não tão querendo construir isso aqui. Não é preciso de comida, cambada. Não é preciso de comida. Opa. Tem aqui umas comidinhas aqui meio pra fora. Tá, chegou de noite. Eu acho que tem cama pra todo mundo. Eu espero. A caloria chegou a zero. O que que ele vai aprontar? Opa, isso aqui é muito importante. Quebra isso aqui. Prioridade, prioridade. Tem água no chão. Tá uma loucura do caramba. Tem um cara contaminado. Oxigênio tem. E ninguém vai morrer de falta de oxigênio. Eu tô preocupado que quem vai morrer com, sei lá. Ó, dá prioridade pra essa planta aqui, ó. É comida. Isso, constrói isso aqui. Define. Ah, e tá faltando o quê? Faltando dirt. Defina aqui pra 10, sei lá. Isso aqui também pra 10. Trabalha, velho. Trabalha. Pra 10. E eu preciso que vocês dão prioridade muito alta aqui, velho. Muito alta aqui. Desde pegar a coisa que tem aqui. Até dar prioridade máxima aqui. Eu quero prioridade máxima aqui. Vamos lá. Eu quero que vocês trabalhem, velho. Traz água, traz tudo. Precisa de comida. Se não tiver comida, a gente tá rascado. Deixa eu abrir mais espaço aqui. Eu vou colocar uns baúzinhos. Ah, eu preciso de mais um baúzinho aqui. Tá, a templação tá de boa. 5% de estresse. Tá, precisamos de comida. Ih, tá gerando comida, cambada. Ô, cambada. Dá prioridade de fazer esse estoque aqui, esse storage? Senão eles vão conseguir qualquer coisa aqui dentro. Constrói isso aqui. Constrói isso aqui. Agora, coloca tudo aqui dentro. Pelo que parece, também tem prioridade pra colocar aqui, ó. A gente coloca aqui. Agora, galera, é só colocar prioridade aqui. Vamos ver essa teoria. Ah, acho que não é teoria. Tem alguns que estão com dor de barriga. Esse aqui tá com... É... Ele foi envenenado por comida. Tem a medicina aqui. Apotecário. Sei lá o que seria isso. E vocês agora cancelem isso aqui. Deu prioridade, sei lá, 3 nessa parada. E dê prioridade um pouquinho maior aqui. Preciso que vocês dêem prioridade aqui. Caraca, não vem energia pra cá. Opa, mais gente pra trabalhar. Mais gente pra comer. Então isso é ruim e bom, tá ligado? Isso é ruim e bom. Eu precisava de alguém que mexesse com muita coisa. Tipo isso aqui. Ela tem medicina, ela tem cozinha, ela tem escavação. Ela tem tudo. Isso aqui é perfeita. Perfeita. Vamos lá, a gente precisa de mais trabalho. O que que a gente ia fazer aqui agora? A gente vai pegar tudo isso aqui. Dá prioridade em pegar tudo isso aqui. O que você vai pegar aí embaixo, cara? Algo. Dá prioridade pegando isso aí. Parece que comida vai ter, hein, camada? Coloca esses pisos aqui. Aqui parece que não tá tendo oxigênio. Tá, a tripulação na teoria tá bom, ó. Tem comida. Tem cama pra dormir. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Tem 7 camas, perfeito. Vamos dormir, vamos dormir. Vocês precisam ficar de boa. Bem de boa, na verdade. Tá, enquanto eles estão dormindo, vamos dar focada aqui. Vamos colocar isso aqui. A gente vai colocar uma parada... Ah, não, vai dar parada de oxigênio. Isso aqui e aqui. Urgente. Mas de oxigênio não precisa de metal, cara. A gente tá faltando metal, hein, véi? O que eu vou ter que aprontar? Tem que subir mais essa escada ao ponto da galera vir aqui, quebrar isso aqui e quebrar isso aqui. Sim, dá muita prioridade pra cá. Vamos lá. Os storage tá tudo cheio. Não pode deixar ninguém ficar doente e ninguém ficar zoado. Ah, skill. Nem percebi. Tá, ela é a carinha que vai mexer com a grilling. Ela vai ser a cara que... A menina aqui, ó, que vai mexer com cozinha. Vamos lá, vamos lá. Vocês pegam tudo aqui de cima, véi. Esse metal aqui pra vocês pegarem. Esse metal também pra vocês pegarem. Esse metal pra vocês pegarem. Aí mais um metal? Pega também. Constrói, cambada. Constrói. Agora eu posso construir, né? Ah, agora dá. Perfeito. Dá prioridade agora também. Ah, prioridade, prioridade. Cara, metal é muito importante no game, véi. É muito importante no game. Aqui tem oxigênio, mas tipo, tá misturado com um monte de gás, tá ligado? Aqui eu vou colocar comidas, todo tipo de comida. Vamos pedir pra eles pegarem tudo isso aqui. E dá uma prioridade muito alta pra pegar tudo isso aqui. Coitado. Perfeito, a gente tá com 10 mil de calorias. Isso é bom. Aqui tá começando o oxigênio. Isso também é muito bom. Ninguém vai passar mal aqui. E a gente precisa ter um lugar pras plantas, que vai sair aqui. Que nem vai aprontar, nem vai destruir essa porcaria aqui. Nem vai mandar sentar a roça aqui, ó. Tá, coloca mais storage. Dá uma prioridade nesses storages aqui. Pô, alguém tem que vir e desentupir isso aqui, véi. Alguém desentope isso aí, véi. Ah, eles vão dormir agora. Que bicho é esse? Ataca essa merda aqui. De preferência, dá prioridade de atacar essa merda aqui. Matou, matou. Ah, eles faltam gás, sei lá. Não, não faltam gás. Tá, esse cara aqui. Ele tava indo pra um farm pesquisador. Ah, ele era a farm. Isso, desentope isso aí. Não reclama, não. Constrói essa paradinha aqui. A cara deles. Ah, eu tô desentupindo privada, véi. Que saco. Hum, o posto tá acabando, hein, véi. A gente tem uma opção pra isso. Caraca, a nossa comida tá acabando, véi. Isso é muito ruim. A gente tem que mandar eles fazerem mais. Mais, mais, mais. Aqui coloca o máximo de item também. Aqui precisa recarregar. Aqui também. No oxigênio também. Galera, não esquece do oxigênio. A gente precisa de um gerador de carvão, véi. Mas a gente não tem carvão. Cara, seria legal ter uma bateria jumbo bem aqui, véi. Uma bateria jumbo bem aqui, véi. Pra poder acumular mais energia, tá ligado? Opa. Mais skill. Nossa, um monte de gente tá upando, véi. Esse aqui era o farm, né? Tá. Esse aqui, ela era hard digging. 13 mil de calorias. Dá pra sustentar uma tripulação, eu acho. Tá, tá enchendo a bateria aqui. Isso é bom. Tá, tá de boa por enquanto. Tá, agora eles vão dormir. Mas enquanto eles dormem, obviamente, né? Obviamente. Enquanto eles dormem, infelizmente. Infelizmente acabou o episódio de hoje. O cambado acabou, infelizmente acabou, né? E eu espero que vocês estejam gostando desse jogo. Porque eu, eu estou gostando. É isso aí. É, deixa o seu like. Já se inscreveu no meu canal secundário? Que eu deixei na descrição e aí em cima. Se inscreve que tá muito bom, tá? Tamo junto. Muito obrigado por ter assistido até aqui. É nóis. Até a próxima. Fui. Eu vou deixar um monte de vídeo bom aqui, um monte de série. Pode crer? É nóis. Tamo junto. Tchau.